Tentativa do São Paulo pelo meio, Deboer fez o corta-lousa batida pro gol e que golaço! Tentativa do São Paulo pelo meio, Deboer fez o corta-lousa batida pro gol e que golaçou! Tentativa do São Paulo pelo meio, Deboer fez o corta-lousa batida pro gol e que golaçou! Tentativa do São Paulo pelo meio, Deboer fez o corta-lousa batida pro gol e que golaçou! Tentativa do São Paulo pelo meio, Deboer fez o corta-lousa batida pro gol e que golaçou! Tentativa do São Paulo pelo meio, Deboer fez o corta-lousa batida pro gol e que golaçou! Tentativa do São Paulo pelo meio, deboer fez o corta-lousa batida pro gol e que golaçou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí